Continuam sendo procurados os criminosos que atiraram em um rapaz de 21 anos enquanto soltava pipa no alto de um morro no fim de semana. A ação criminosa foi registrada no bairro Jardim Veracruz em Governador Vladares. O Ivan tá chegando pra contar. Quer dizer, a pipa é que é questão de lazer lá, né? Enquanto o sujeito tava soltando a pipa, vem lá, confusão e tiro, né, Ivan? É, exatamente isso, Nicomédias. Ele tava bem tranquilo e acabou atingido por um disparo na coxa e outro disparo no joelho. Mas como você falou, Nico, este rapaz de 21 anos soltava pipa de boa no alto de um morro no bairro Veracruz quando os suspeitos efetuaram os disparos. Diz o boletim de ocorrência que foram vários tiros e a polícia aponta dois suspeitos de participação. A vítima conseguiu fugir e se esconder em um endereço. Foi neste local que os policiais o encontraram. Em seguida, ele foi encaminhado para o hospital, né, ficou sob cuidados médicos e a polícia agora dá continuidade ao rastreamento para tentar localizar esses dois suspeitos. Se alguém lá do bairro Veracruz tiver visto alguma coisa ou ouviu esses disparos e percebeu quem, né, pode ter sido o autor, os autores, como diz a polícia militar no registro policial, pode, claro, ajudar, contribuir com os militares por meio do Disque Denúncia, nos números 181 e 190, a população que está sempre ajudando a polícia a desvendar alguns crimes e situações que acontecem aqui em Governador Valadares e também na região, né, Niko? Ferramenta importantíssima. Sempre tem alguém que vê alguma coisa, viu a movimentação, escutou alguma história, passa para a Força de Segurança, para a turma, pelo menos, chamar o pessoal para responder o processo, né? Aí se vai ser condenado ou não, já é outra conversa. Já é lá com a justiça, não interessa muito para a gente, não. Obrigado, viu, Ivan, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta.